Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal e desta vez eu tô jogando o Ghost Simulator 3. No video passado aconteceu uma coisa trágica no final, mas a gente também conseguiu pegar todas as miniaturas aqui do zoológico. Cadê? Ali ó, zoológico de Sangora 7. Eu tava usando esse negócio aqui pra ver as coisas da pessoa, né? Olha o que eu vi, isso aqui funciona é animais, olha o que a Rose tava pensando. Ó, tem um projeto complexo de dominação mundial e ela tem 24 anos e ainda tem um e-mail. Ô louco hein Rose? Tadinha, o que que eu fiz? Rose, me fala aí, você tem e-mail aí? Você tem, sei lá, outra coisa aí? Se me falem isso é uma pastadinha, para eu ficar batendo ela, hein Marissa? Tá, se a gente consegue testar, vamos testar aqui com um abominado, vamos ver se eu acho aqui. Vamos aproveitar pra ir pro centro, que é onde agora a gente vai achar as miniaturas. Vamos ver se lá tem uma abominada ou tem algo do tipo espantalho. Essa pessoa aqui. Vezen... 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 Cês viram, né? Youtube. Ainda bem que eu não falei, mano... Não dá... Estraga aí no vídeo não, hein? Aquilo ali foi só por testar mesmo. Vamos ver se aqui, deixa eu te achar alguma coisa, deixa eu ver aqui. Tem um... Chora frequentemente desde a morte de... Quem que é boi? Sei lá. Algum nome ali. Certeza que é... Tonserina. Peraí! Cê acha que é de Harry Potter? Aí! Se você achou Harry Potter, bate aí, hein? Aqui, galera, se não me engano a gente vai encontrar um negócio. Aí! O que que é? Óculos de disfarce, ó. Nosso disfarce. Achei massa, hein? Vamos pegar aquele negócio de volta? Eu quero ficar espionando as pessoas. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí, peguei. Vamos espionar esse cara. Coleciona sucatos metálicos e... Amante de animais. Infelizmente tem tendência sádica contra vermos. Que que é isso? Não sei o que que é, mas eu que quero ler. Grande... É... Que que é? Possui uma marca de bebida energética. Cadê a marca? Mostra aí que eu quero ver. Ah, deve tá por aí. Você nunca encontrará uma criatura mais vilanesca. Tome cuidado. Ah, esse daqui eu já sei. Uma pessoa meio estranha. O que que é meio estranho, então? Ah, é verdade. Eu acho que ela quis dizer estranho assim. Blues de mangá curta e shorts. Já... Eu já fiz isso daqui. Essa pessoa não quer você bisbrilhaçando a sua vida. Como é que você sabe? Ah, aqui. Eu achei espantado. Bala, tá? Invadiu a área 51. Mentira. Eu que te criei, hein? Faz mágicas em segredo. Pera aí. Eu acho que ele invadiu a área 51. É... Depois que eu... É... Fez aquela missão. Você... Preste a ter um dia de fúria. Acho que fúria seria de raiva. Esse aqui já sei. Não usa sabonete nas pernas quando toma banho. Ô, louco. Você não é um bom palhaço, hein? Uma pessoa meio estranha. Já sei. Você tem que passar sabonete, hein? Só uma pessoa entediante. Rasurado. O que é isso? Envelhece ao contrário. Também já sei disso daí. Nunca saiu do alto e... Ah, galera. Quer saber? Vamos parar de... Bisbilhotar as pessoas aqui. Cumpriu 20 anos na solitária. Por falsas acusações. Tem 49 anos. Ô, louco, hein? Mas, então, galera. Vamos sem enrolação. Aí, achar as miniaturas aí. Vamos ver se a gente consegue achar. Se não me engano, aqui tem uma no negócio de luz. Vamos ver. Tinha uma parte que, se não me engano, tinha uma miniatura. Vamos ver a abominada, gente? Esse vídeo é só bespilitando a vida dos outros, ó. Peraí, o que? O que ela produziu? Produziu um documentário sobre si mesmo. É, críticas... Críticas, é... Divid... É... Críticas de alguma coisa ali? Críticas de... É... Ô, para... Divididas. Nossa, essa abominada. Eu gostei. Vocês viram? Ela fez o negócio dela mesma. Falando assim... Esse aqui foi o que invadiu. Deixa eu ver se não tem uma miniatura aqui no porto. Deve ter, né? Ah, eu acho que eu sei onde que tem a miniatura. Vamos lá, eu conheço o lugar aí que eu vou até... Peraí, eu conheço o lugar que eu vou testar isso daí nas cabras. Um lugar aqui que é bem perto. É aqui, ó. Na festa estranha. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando o troféu aqui de pegar. Vamos ver aqui. Se não me engano, aqui tem uma miniatura. Ah, aqui nesse caminho aqui tem uma miniatura. Vamos ver se consigo achar. Eu não vou fazer aquele hack lá usando... Não é hack, é alguma... Um negócio lá que uso com a cabra alta. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, que você consegue ver. Ali tem o caponês... Eu acho que é o sinistro, não sei. Ali tem uma cadeira. É ali, ó. Ali onde está aquele X. Vamos ver aqui. Peraí, coloca de volta aqui. Ali tem um jardim. Onde que era? Vamos tentar ir naquele jardim. Deixa eu ver. Para isso eu tenho que passar no túnel. Ah, tá. Eu sei. Vai. Aqui. Dá até para ouvir a música aqui. Aqui é aquela parte lá do jardim daí que eu achei. Quero achar aquela bola de boliche gigante. Gente, é um labirinto. Só que eu vou acabar ficando perdido. Porque eu estou... Eu estou procurando as miniaturas que tem aqui. Aqui dentro tem duas. Eu estou achando uma aqui que é nesse labirinto. O banheiro está para lá. Então eu vou... Eu vou ir para aquela parte ali que tem tomate. Deixa eu ver. Vou ali. Tá, aquela parte ali onde tem um tomate. Para poder achar. Onde que tem um tomate, hein? Aqui é um colchão. Estou ouvindo barulho? Está por perto. Espera aí, o quê? Eu ouvi falar que está aqui. Só que eu acho que era para ser um lugar de cacto. Eu estou ouvindo ela. Está aqui perto. Só que... Esse que é o problema. Olha, ela está aqui desse outro lado. Tem que haver uma forma de ir. Aqui. Achei. Mas não é aqui? Para mim, que era nesses banheiros? Aqui eu estou voltando. Acho que é para cá. Aqui é o túnel. Deixa eu ver. Coloca... A cabra alta. Vamos tentar ir naquele camponês ali. Deve ter coisa. Por aqui. Deixa eu ver aqui quem que é. Só um camponês. O sinistro que não é. Tem que ficar uma hora aqui. É melhor ir para a festa ali. Para eu poder me achar. Eu tenho que achar uma miniatura aqui nesse lugar. Aqui não vai estar. Vamos lá para a festa. Porque eu acho que lá vai estar. Olha, ela está tipo aqui perto. Assim, só que... Não tem um buraco aqui para ver. Ah, eu não sei. Depois tem que ver como é que acha. Ah, será que está aqui? Aqui tem flor. Não está. Gente, está um monte de coisa aqui escondida. Vai que estou chegando. Vai. Vou até dançar. Vamos ver aqui. A miniatura que eu sei, ela está ali. Isso que eu quero. Vou pegar essa miniatura antes de... Vamos testar na cabra. Prestes a ter um dia de fúria. Ô, louco. Certeza que é... Sonserina. Ai, a mesma coisa que a moça. E aí, estamos caindo aí. Foi. Derrubou, hein. Certeza que é a Sonserina. Outro aqui. Um monte de animais. Sonserina de novo. Ô, louco, hein. Sonserina. Mano, hein. Mas, então, galera. Vou encerrar o videozinho por aí que eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Não se esqueçam de se inscrever. E até... E até a próxima, galera. Tchau.